O superávit da balança comercial recuou levemente em julho devido à alta das importações, que teve um ritmo maior que o das exportações. No mês passado, o país exportou mais de 7 bilhões e 300 milhões de dólares a mais do que importou. Esse foi o segundo melhor resultado da história, só perdendo para julho do ano passado, que fechou acima de 7 bilhões e 600 milhões de dólares. Apesar da queda de 2,7% em valores absolutos, o saldo comercial em julho bateu recorde pelo critério da média diária. Ao dividir o superávit pelo número de dias úteis, o saldo cresceu 1,7% em julho de 2021 na comparação com o mesmo mês do ano passado. Segundo o Ministério da Economia, a diferença decorre do fato de que julho deste ano teve 22 dias úteis, contra 23 em 2020. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santafer.